VULADA SICK Sorvete, sorvete! Oh! Sorvete, sorvete! Hum, delicioso! Ufa! Eu quero gelade de verdade! Hum! Ufa! 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 Posso comer sorvete? Hum, hum, hum... Ok! Aqui está seu sorvete! Eu quero aquele! Ok! Ok! Yay! 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 Tão saboroso! É um gelade de verdade! Sorvete de biscoito! Ok! Uau! Uau! Sorvete de morango! Ok! Ah! Nick! O que está fazendo aqui? Quero vender sorvete de verdade! Quem quer sorvete? Sorvete! Sorvete! Dois de chocolate e dois de manga! Muito bom, Nick! É pra você! Obrigado! Baunilha e morango! Pra você! Obrigada! Tchau, tchau! Próximo! Escolhe o seu sorvete! Uau! Obrigada! Acabou o sorvete! Que tal algodão doce? Uau! Esse aqui! Ok! Primeiro tem que me ajudar! Ok! Uau! Ufa! Acabou, mamãe! Obrigado, mamãe! Obrigada! Saboroso! De nada! Mamãe, mamãe! Você tem waffles? É claro, mas tem que me ajudar! Ufa! Acabou! Ufa! Ufa! Acabou! Obrigada, Vlad! É pra você! Delicioso! Agora você sabe como vender sorvete, mas não coma muito! Ok, mamãe! Tchau! Tchau! Tchau!